Se você faz concursos de magistério para os cargos de professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, você deve já ter se deparado com esse livro aqui, O Desenho Infantil, de Florence de Meridier. Bom, esse é um livro muito interessante porque ele trata da evolução do grafismo infantil. Então, vários editais que trazem lá as referências bibliográficas cobram esse livro, ele é muito importante. Então, eu quero trazer aqui nessa pílula para vocês um destaque, um ponto que é bem cobrado pelas provas quando a gente fala desse livro. Então, eu estou falando aqui sobre os estágios na evolução do grafismo infantil de acordo com os estudos de Lique. São quatro estágios na evolução do grafismo infantil de acordo com Lique. O realismo furtuito, o realismo fracassado, o realismo intelectual e o realismo visual. Agora, quando você chega nesse momento do livro para estudar esses estágios de acordo com o Lique, óbvio que você vai ler páginas e páginas, enfim, você vai ter que organizar essa informação. Eu gosto de organizar tudo isso já em tabela para que você tenha já os principais pontos dessas classificações, dessas citações, desses estágios ou fases de desenvolvimento da criança, que normalmente aparecem nos livros. É o caso dessa tabelinha aqui. Então, vejam, realismo furtuito é o primeiro estágio na evolução do grafismo infantil. Lembrando que aqui nós estamos falando desses estudos de Lique, porque existem outros estudos sobre a evolução do grafismo infantil. Então, o realismo furtuito começa por volta dos dois anos. Outra característica, põe fim ao período chamado de rabisco. Então, antes desse estágio, antes dos dois anos, a criança realiza o rabisco por mero prazer. Então, ela coloca a energia, tanto no lápis para desenhar e, consequentemente, ali no desenho que ela faz sobre o papel. Tanto que é característico da criança, antes dos dois anos, realizar os seus rabiscos de forma, ali, mais ou menos elíptica, apertando o lápis sobre o papel sem tirar. A criança, ela fica ali fazendo esse, normalmente, esses círculos, esses rabiscos elípticos sem tirar o lápis do papel. Por quê? Porque a criança faz ali o gesto motor por prazer. Então, ela não tem o interesse, ela não tem a finalidade, por exemplo, de representar alguma coisa. Então, esse estágio aqui, o realismo furtuito, que começa por volta dos dois anos, ele põe fim ao período chamado de rabisco em que a criança rabisca por prazer. A criança que começou por traçar signos sem o desejo de representação, ela descobre, por acaso, uma analogia formal entre um objeto e seu traçado. Ou seja, de repente, a criança descobre que aquele traçado que ela fez se parece com algum objeto. E isso é característico do realismo furtuito. A criança dá, então, um nome ao seu desenho. Então, recapitulando, quando a criança realiza um rabisco como um mero ato motor antes dos dois anos, ela dá nome, por exemplo, ao desenho que ela faz? Não. Por quê? Porque ela está rabiscando por prazer. A partir desse estágio do realismo furtuito, quando a criança descobre que o traço que ela fez tem alguma relação com algum objeto que ela conhece, ela começa agora a dar nomes aos seus traçados. Depois do realismo furtuito, vem o realismo fracassado, que começa por volta de três e quatro anos. Tendo descoberto a identidade forma-objeto, a criança procura reproduzir essa forma. Quer dizer, uma vez que a criança descobre que os objetos possuem uma forma que pode ser representada por meio do desenho, ela começa a se aventurar agora nessa atividade. Sobrevém uma fase de aprendizagem pontuada, de fracassos e sucessos parciais. A criança vai tentar desenhar alguma coisa e não vai conseguir, e em alguns momentos ela vai conseguir. O outro estágio é o realismo intelectual. Começa aos quatro anos e se estende até por volta de dez, doze anos. O que dá pra perceber? Que esse estágio é longo. A criança desenha do objeto não aquilo que ela vê, mas aquilo que ela sabe. Então, por exemplo, vamos desenhar um cachorro. Até existe ali um cachorro na frente da criança. Mas, em vez de observar os traços do cachorro e reproduzir fielmente, ela vai desenhar aquilo que ela sabe do cachorro. Então, o cachorro tem quatro patas, tem um rabo, duas orelhas. Normalmente, tem pelo. Alguns pelos são mais fofinhos, outros menos. Então, a criança vai usar as experiências que ela tem com os cachorros que ela conhece e vai desenhar. Então, ela recorre aquilo que ela sabe sobre o cachorro e não aquilo que ela necessariamente está vendo. Vejam que a relação afetiva da criança com o desenho é bem intensa já, não é? E a criança, em termos de técnicas e de recursos, ela vai utilizar dois planos para fazer os seus desenhos. O plano deitado e a transparência ou representação simultânea do objeto. O plano deitado, eu vou colocar aqui, ele é bem característico. Você já deve ter visto esse desenho em que a criança coloca lá a estrada e as árvores. Bom, e as árvores do outro lado, como ficam? Ficam dessa forma, está vendo? Então, isso aqui é característico do plano deitado. Já a transparência aparece muito no desenho da casa. Então, a criança desenha lá do jeito dela a casa, a casa tem uma porta. E lá atrás, dá para ver, de repente, uma lâmpada, dá para ver, de repente, escadas. Ou seja, existe ali transparência, ok? Maravilha. Então, isso tudo é característico do realismo intelectual. Intelectual. Agora, realismo visual. Acontece por volta dos 12 anos. Aparece o fim do desenho infantil, marcado pela descoberta da perspectiva e a submissão às suas leis. Ou seja, quando que a criança vai submeter o seu desenho às leis do desenho, aos traços mais convencionais e também vai utilizar a perspectiva no realismo visual. Então, se de repente você vê lá na questão que a criança já utiliza o recurso da perspectiva, ou seja, o desenho da criança, o cubo, por exemplo. Quando a criança vai desenhar o cubo, ela já tem ali uma condição maior de desenhar em três dimensões. Quando um objeto está longe, ela desenha menor. Quando o objeto está muito próximo, esse objeto fica maior. A criança já tem essas noções. E ela vai utilizar essas noções para desenhar. Com isso, aparece o fim do desenho infantil. Quer dizer, a criança não vai mais desenhar aquilo que ela deseja, as suas próprias convenções, aquilo que ela imagina, utilizar-se tanto da criatividade. Ela começa a representar de maneira mais fiel o desenho com base nos objetos que ela está vendo. Na verdade, ela começa a representar de maneira mais fiel os objetos que ela está vendo por meio do seu desenho. Invertir as ideias aí. Bom, então aqui nós temos desenhos mais convencionais. Traços mais convencionais. E aqui há uma crítica que Lique faz e Florence também faz. A escola vai contribuir muito para que a criança desenvolva esse desenho mais formal, mais preocupado com a realidade, reproduzir fielmente a realidade, imitar a realidade. E com isso, o que vai acontecer? Um empobrecimento, um enxugamento do grafismo infantil. Esse desenho é cada vez menos carregado de inventividade, de criatividade, de imaginação. Por quê? Porque ele fica ali mais formal. E com isso, a criança, por exemplo, nesse processo de empobrecimento, a criança empresta formas do adulto, empresta formas. Por exemplo, como que se desenha uma árvore? A criança vai emprestar a forma como o adulto desenha uma árvore, a forma como o adulto desenha uma pessoa. A criança começa a emprestar essas formas. Na hora de pintar um desenho, buscar sempre cores convencionais. Então, há um empobrecimento. Então, aqui nós temos as principais características de cada estágio de evolução do grafismo infantil com base em Liké. Agora, vamos colocar isso em prática. Vamos resolver uma questão. Essa questão aqui é da Copervi. Aqui diz, Com relação à etapa do realismo intelectual, Liké, é correto afirmar que Nessa fase, a criança rabisca, olha a palavra, e descobre, ao rabiscar, um significado para aquilo que faz. Então, essa fase em que a criança está nessa transição do rabisco para um rabisco mais consciente, em que ela coloca, ela dá um nome para o rabisco, para o desenho que ela faz, essa fase não é do realismo intelectual. É do realismo, como nós vimos aqui, do realismo fortuito, olha a palavra. Essas palavras-chave são muito importantes para nós. Então, a criança descobre, por acaso, essa analogia formal entre um objeto e o seu traçado. Letra B. Esse período caracteriza-se pelo fato de que a criança desenha não aquilo que vê, mas aquilo que sabe sobre o objeto ou o que ela imagina que seja. Então, vejam que nós estamos diante de uma informação do realismo intelectual. Está aqui, olha. A criança desenha do objeto, não aquilo que vê, mas aquilo que sabe ou imagina. Ok? Então, a letra B é que diz respeito ao realismo intelectual. Então, eu vou te dar um exercício. As letras C, D e E se refeririam, então, a quais etapas? Faça esse estudo. Agora, uma outra questão. Uma questão aqui da VUNESP. Modo de expressão próprio da criança, o desenho constitui uma língua que possui seu vocabulário e sua sintaxe. Lique foi o primeiro estudioso da questão a distinguir as grandes etapas do grafismo infantil. Para ele, aos quatro anos, começa o estágio que se caracteriza pelo fato de a criança desenhar do objeto, não aquilo que vê, mas aquilo que sabe. Você lê isso aqui numa prova, depois de ter acesso a uma tabela organizada, depois de ter uma aula te orientando, resolver exercícios, você está treinado, treinado para resolver questões sobre esse livro aí. Você já ganha tempo. Você bate o olho, opa, isso aqui eu já sei. Muita gente vai cair na prova de paraquedas, não tem nem noção do que são esses estágios. De repente tentou estudar lá por uma resenha, não foi com comentários a partir do livro, dos capítulos do livro, etc. E você precisa disso para ter estudos ricos. Por quê? Porque são estudos pontuais. Então vejam, nessa questão, por exemplo, enquanto um monte de gente vai ficar pensando, vai ficar lá mordendo lápis, mordendo caneta, você já sabe. Então essa frase já te dá a resposta. Trata-se do realismo intelectual. E eu vou formular uma outra questão aqui. Vamos supor que caia lá na sua prova o seguinte, que a autora, a Florence Thémy-Rdie, ela traz lá no seu livro, o desenho infantil, os estudos realizados por Lique, e ela fica satisfeita com esses estudos. Na verdade, ela considera que os estudos de Lique, esses estágios são importantes. Porém, por outro lado, ela diz o seguinte, que são insuficientes. Por quê? Porque Lique não fala muito da origem desses desenhos do grafismo infantil e também não fala mais sobre, não explica muito bem sobre como esses estágios evoluem, o que acontece entre um estágio e o outro, o que muda de fato no grafismo infantil ou o que leva a criança a essas mudanças. Então, apesar de ser um estudo importante, Merrier entende que esse estudo de Lique, ele é incompleto. Maravilha? E se você quer estudar para concursos de magistério com muito conteúdo, com vídeo-aulas pontuais, com exercícios, cadernos dissimulados, com apostilas complementares, etc., você deve visitar o nosso site, o tanalousa.com.br, verificar os nossos cursos. Se você tem aí já um edital para estudar, já tem suas metas para se efetivar ainda esse ano, eu sugiro que você procure o nosso maior acervo, que talvez seja um dos maiores do Brasil, para quem vai fazer concursos de magistério e de carreiras educacionais, que é o Tanalousa+. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe e saber tudo sobre os nossos preparatórios. Tanalousa é especializado em concursos de magistério e de carreiras educacionais. E se você nos segue nas redes sociais, no arroba Tanalousa, por exemplo, lá no Instagram, você deve perceber que toda semana nós postamos os feedbacks de professores que estão sendo efetivados e estão transformando as suas vidas. Então, vem estudar com o Tanalousa porque nós estamos prontos aqui para te ajudar na sua efetivação e até o próximo vídeo.